Tem gente que tem mente de canalha, tem gente que tem talento pra ser canalha, mas pegou a fila do canalha duas vezes Ele é canalha? No vídeo de hoje eu vou te contar algumas histórias de gente canalha até o último fio do cabelo Pra você bater com o que você tem em casa e pensar assim, hum, talvez o meu seja canalha também Esses dias uma seguidora deixou lá no meu Instagram, por sinal você já me segue no Instagram Falando que o paquera dela mandou uma mensagem assim Olha, eu tô querendo namorar, mas não agora Ou seja, amiga, a criatura quer relacionamento sério, mas não quer agora O que fica parecendo que a culpa é sua Gata, garota, te aviso, a culpa não é sua, a culpa é do canalha que me manda uma mensagem dessa, né? Então eu vou contar pra vocês algumas histórias aqui, que eu quero ver se você já passou por uma coisa pior Deixa aqui seu like se você já curtiu esse tema e ó, vem comigo que é sucesso Um amigo de um amigo é tão canalha que ele saiu pra farrear com os brother dele Deixou a mulher em casa, ficando assim ó, uma panela de pressão, um arara E aí, a criatura me chega em casa, gente, você não tá entendendo? No meio do caminho, ele percebeu que ele perdeu a aliança na farra Veja a situação, a pessoa já tava errada Ainda me chega sem aliança, minha senhora A maiana ia rodar bonito na minha casa, bonito Aí o que o bendito fez? Ele foi esperto, porque é o que a gente fala Tem gente que tem mente de canalha Tem gente que tem talento pra ser canalha, mas pegou a fila do canalha duas vezes Aí é o seguinte, o bonito chegou em casa, você acha que ele chegou se desculpando porque tava na farra? Pedindo desculpa porque tava sem aliança? Nada! Chegou, todo calado A mulher começou a esbravejar, tipo, onde você tava? Não sei o que, essas são horas, você não me avisa Ele começou a brigar também, não sei o que, também não quero mais ficar aqui Você não me dá liberdade, eu não posso ir pra lugar nenhum Fica mexendo o saco Aqui, ó, aqui, ó, fui até a varanda Pegou, fez assim, ó Aqui, ó, tchê, não quero mais Gente O criaturo me fingiu que jogou a aliança na varanda Só pra poder a mulher não brigar com ele Aí discutiram, terminaram de discutir Ficaram bem, fizeram as pazes e tipo assim Ah, então, joguei no calor do momento, minha aliança na varanda Mentira, o canalha tinha perdido na farra Outro caso clássico é aquele do canalha no período de carnaval Eu vou te contar que lá na casa dos meus pais Tinha um porteiro que ele tem um pacto com a mulher E é o seguinte A mulher é muito religiosa E faz questão que ele vá pra igreja todos os domingos do ano Então ele fez um contrato Não assinado, verbal, com a mulher De que ele vai todo domingo pra igreja Se, se, no período do carnaval ele não aparecer em casa Gente, você imagina o que é essa pessoa? Que bagaça essa pessoa não me aprontou Saindo da quinta-feira Porque lá em Salvador O carnaval começa na quinta Na quinta-feira Até a quarta-feira de Cisa Quase uma semana Essa pessoa não me pisa em casa Ele fica direto lá no prédio, gente Você não tá entendendo Uma semana antes do carnaval começar O menino tá assim, ó Eita Você manda, você fala uma coisa com ele Ô, João, ele Pera aí que eu limpo pra você Deixa que eu limpo Uma felicidade Uma felicidade Agora, pega essa criatura na quarta-feira de Cisa Tá assim, ó Você fala assim João, tudo bom? Ele, tudo bem Gente, é outra pessoa Outra pessoa Porque ele já fica assim, ó Pensando que ele vai ter que pagar De domingos na igreja Pra dar um ano de novo Pra ele voltar a cair na farra No carnaval do ano que vem Isso é canalho o quê? Falando em carnaval Tem uma história de carnaval muito louca, gente Essa é das antigas, viu? Que é na época do telegrama Mas vejam só Meu tio me contou Que um amigo dele, que é médico Sempre dava plantão em outras cidades E aí ele arquitetou um plano Parecendo aqueles de filme mesmo De Hollywood Pra poder ele curtir a farra do carnaval Sem a mulher Olha o que o canalha me fez Pegou, pediu pra um amigo dele Mandar um telegrama Tô falando que é velha a história Pediu pra um amigo dele Mandar um telegrama Falando Você vai ter que dar plantão Na cidade Nã-nã-nã-nã Aí no período Bem coincidinha com o carnaval, né? Aí ele pegou aquele telegrama Recebeu em casa A mulher viu Aí ele Olha amor Que situação Não vou poder passar carnaval Com você e as crianças Olha aqui Vou ter que dar plantão Ela Não, claro amor Se você vai ter que dar plantão Fazer o que? Não é compreensiva Pois bem A criatura saiu na farra Ficou os dias do carnaval Todo na casa de um amigo Chapando o coco Bebendo todas E mais um pouco E ficou bêbado Pelas ruas de Salvador Quando de repente Num domingo de tarde Domingo de carnaval Saiu a sogra dele Com os filhos E ele Achando que estava usando máscara Gente, naquela época Na época do telegrama O pessoal curtia Carnaval de máscara Ele achou que ele estava usando máscara Chegou Na cara da sogra No meio da multidão Ele falou assim Você Você é a sogra de Augusto Você é aquela jararaca Que enche o saco Não deixa o homem dormir Quando ele quer Não deixa o homem fazer nada Você acha que é bonito Pra sua cara Ser uma sogra escrota Desse jeito E as crianças assim, ó As crianças do tipo O que que tá acontecendo? E aí nisso Chegou a mulher Ele falou assim Augusto Toma vergonha na tua cara Bota pelo menos a máscara Tá assustando as crianças Aí que ele se deu conta De que ele tava xingando a sogra Achando que ele tava fantasiado Gente Chegou em casa As malas na porta Lógico Depois de uma dessa E você não precisa ir muito longe não Viu? Canalha tem dessa época Mas tem da época atual Conheci gente Que pegava o carro da namorada Pra ir pegar a paquera Ficar com a paquera Sério isso gente Pegava o carro da namorada Falava assim Ô amor Eu posso sair com o seu carro hoje? Pode Pode sair amor Pegava o carro da mulher Ia pegar a paquera Ia pegar a gente Do outro lado da rua Olha a situação E também sei de gente Que terminou o namoro Sabe assim do tipo Olha não está dando certo Vamos terminar Esse namoro pode estar muito confuso Pra mim Isso é clássico em Salvador Perto do carnaval né Está confuso Não sei o que eu quero Não sei que situação Se eu quero um relacionamento sério Estou passando por um momento pessoal Muito complicado Aí a criatura termina Pega outra fulana Na rua Dá uma semana Vem Ô eu pensei melhor Acho que a gente dá também Aí quer voltar Porque na cabeça da criatura Isso não é traição gente Olha que bonito Tenho certeza que você gostou desse vídeo Né amiga Porque canalha nessa vida Só por Deus Se você já passou por alguma dessas histórias Ou coisa pior Deixa aqui nos comentários Pra eu saber hein Curte esse vídeo E principalmente se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Fui Tchau 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 E aí